Olá pessoal, mais uma dica do Edgley Mecânico. Eu estou com um HB20 aqui. Isso aqui é ácido de acionamento da embreagem, né? Pisa aí. Solta. Pisa. Está vendo que ele está meio trabalhando fora do padrão? Pisa. O que acontece? Essa bucha aqui ela pula fora, fazendo com que a embreagem, a onciação da embreagem fica dura. O acionamento. Porque essa bucha ela pula fora, ela está fora. Essa daqui, tem que pôr ela para dentro, tá? Edgley Mecânico resolveu. Já que não tem um recal para garantia dos clientes, Edgley Mecânico resolveu. Só seguir no Edgley Mecânico no YouTube, vocês procuram HB20, vocês vão ver a adaptação que eu fiz. Para essa bucha aqui não pular fora. Mais um vídeo do Edgley Mecânico, fica a dica. Vai, seu app de vídeos curtos.